Nós vamos começar a dizer o seguinte, que a nossa ideia aqui é justamente dar a tranquilidade na nossa realidade hoje, que é difícil um emprego novo. Por quê? Porque, na verdade, as grandes empresas muitas vezes querem uma pessoa já com experiência, ok? E muitas vezes é duro justamente ter essa primeira experiência. E isso acontece muito, e o que acontece é que o jovem não tem a oportunidade de arrumar um emprego e ele fica também preocupado em abrir o seu próprio negócio, ou seja, divulgar e começar a fazer projetos e acompanhar a obra por si próprio. Então, a nossa ideia é que você se torne um profissional, um empreendedor, dono do seu negócio. Você é engenheiro, você é arquiteto, ok? Então, a gente vai passar aqui justamente uma ideia para vocês do que, qual o teu futuro, o que pode te proporcionar. E para aquele que já está trabalhando, como você pode melhorar, aumentar, alavancar, ok? Os teus ganhos para que você tenha uma vida tranquila, confortável, com liberdade, principalmente, o que eu falo, a ideia é que você conquiste sucesso de forma que você tenha tempo para você se divertir, ficar com a família, para você fazer o que você gosta, viajar, por exemplo. Então, tudo isso é muito importante, não só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Claro que a gente vai trabalhar gostando, satisfeito, que a gente gosta do que a gente faz e principalmente conseguindo o retorno, ok? Então, vamos lá. Aprender com quem tem resultados, na verdade, é uma preliminar aqui. Eu tenho 32 anos já de experiência e já tive vários treininhos. São os estagiários, são tanto presencial como online que aprenderam com a gente e está aí tendo os seus resultados sozinho, tendo a sua vida profissional sozinho. Então, na verdade, eu tenho condição de passar porque eu vivi, né? É difícil, infelizmente, a gente vê, às vezes, pessoas que querem ensinar e não viveu aquilo que está ensinando. Então, a gente aqui viveu, tá? Então, isso vai simplificar para que vocês aprendam todo o processo ganhando para ganhar tempo e dinheiro também. Então, nós, a partir, nós, a princípio, temos a técnica, né? Nós temos todos os técnicos, a partir do ponto que nós fizemos a faculdade, tá? O público, vamos dizer, os clientes, os possíveis clientes, nos enxergam como todos iguais no sentido técnico, porque ele, a princípio, não vai duvidar do seu lado técnico, ou seja, dos seus conhecimentos, que você está formado, conhecendo os conteúdos que a gente tem na faculdade. Então, a partir disso, o que vai nos fazer diferença é justamente aquilo que a gente não aprende na faculdade, tá? É o quê? É saber lidar com as pessoas, é você fazer a gestão de projetos, que a gente fala que é a gestão de projetos, não é simplesmente do projeto, é gestão do projeto, desde a viabilidade de um projeto, a elaboração dos projetos, e depois a execução desse projeto, né? Até a entrega da obra, tá? Então, todo esse processo é um processo que, na verdade, é o que eu quero passar, é o que faz a diferença das pessoas, porque as técnicas, a princípio, todos conhecem, ok? Então, essas diferenças que você pode ter é que vai diferenciar dos seus colegas, tá? Aquelas pessoas que ficam apenas na técnica, ela, às vezes, não sabe atrair clientes, ela não sabe conquistar o cliente, ela, muitas vezes, não sabe acompanhar uma obra, que acompanhar uma obra, eu vou passar aqui mais à frente, mas vocês vão ver que não é acompanhamento técnico, você pode fazer, mas você pode fazer muito mais do que um acompanhamento técnico, você pode fazer uma administração da obra, tá? Isso vai começar a te diferenciar de outros profissionais e vai agregando valor, e aí você vai conseguindo os clientes, e vai conseguindo preço, vai conseguindo mais obras, e isso é uma cadeia que vai, uma coisa leva a outra, ok? Então, isso, claro, vai te dar também uma liberdade financeira, e você vai ter também mais tempo para você, como eu já falei. Então, vamos lá. Então, a diferença, como eu falei, é atrair clientes, satisfazer as necessidades, gestão de projetos, e aí você vai ter casos de sucesso, cada vez mais, com mais casos de sucesso, você vai atrair mais clientes e a coisa vai girar. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho